Posso fazer exercícios de alta intensidade após uma abdominoplastia? Essa foi uma pergunta de uma das minhas seguidoras e eu prometi que ia fazer esse vídeo para ela. Tá aí. A resposta é pode, porém, tem que se esperar um tempo. Quando a gente faz uma abdominoplastia, vamos lembrar disso? A gente faz uma correção da musculatura, que via de regra está separada. Ou porque teve várias gestações, ou porque, por algum motivo individual, os músculos estão separados. Porque isso pode acontecer em homem também. É óbvio, a gente faz abdominoplastia em homem e os músculos também estão separados muitas vezes. O fato é que, quando a gente faz essa junção da musculatura do abdômen, que foi separada previamente, e na cirurgia a gente amarra e faz essa amarração que a gente chama de plicatura. Eu brinco com as pacientes, com as mulheres, que a gente vai fazer um espartilo interno. A gente vai fazer uma amarração importante para que ela tenha mais cintura. E, de fato, melhora muito a silhueta quando a gente faz a plicatura, a amarração. Mas, quando a gente faz essa amarração, essa plicatura, essa correção da diastase dos músculos retos, olha que nome comprido, né? A gente tem que preservar essa costura, essa sutura, por bastante tempo. Quanto tempo, Davantel? Eu, particularmente, só libero pacientes para fazer exercícios de alta intensidade com 4 meses. Existem excelentes colegas que liberam um pouco antes com 2, mas eu prefiro jogar na segurança e recomendo que façam todos os exercícios de menor intensidade a partir de 2 meses e a partir de 4 meses o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser, pular de paraquedas, pular de bug jump, nadar, correr, jogar futebol, não importa. Mas, esses 4 meses, 120 dias, na minha opinião, são importantes para que a gente tenha uma consolidação dessa sutura interna da musculatura. O fato é que, desse jeito, a gente nunca teve problemas com os nossos pacientes de romper a plicatura, de abrir essa sutura, tomando esse cuidado dos 4 meses. Fica aí essa dica, é uma conduta pessoal minha. A maioria, talvez, talvez a maioria dos colegas indiquem com menos tempo, mas quem esperou 2 meses pode esperar mais 2, ficam com 4 meses de segurança e aí podem voltar a fazer as atividades sem medo de ruptura. Tá bom? É isso aí.